Mas queria saudar de uma maneira muitíssimo especial a nossa querida amiga secretária Thais Sagan. Eu que acabei de sair com ela da inauguração de uma casa de atendimento, de assistência às mulheres, sobretudo estruturada para atender as mulheres da Cidade Baixa, do subúrbio de Salvador. Thais Sagan, nos últimos um ano e três meses, fez um grande trabalho à frente da Secretaria de Política para as Mulheres, Infância e Juventude. Ela que está se despedindo porque vai procurar projetos mais grandiosos. Eu tenho certeza que será vitoriosa nessa sua caminhada, nessa sua trajetória na vida pública e que hoje aqui fala representando o deputado federal Benito Gama.